Gente, aproveitar que tá os três aí, sentadinho, tô com uma proposta aqui pra vocês. E Ozzy que vai escolher, viu Ozzy? Vou colocar o bilhetinho aqui, aí você vai escolher o qual que você quer, vá. Escolha, vá. Cheira. Não! Vai, escolha. Ei, Ozzy, ó aqui, ó, que você quase comeu e escolheu. É, ó, só mais uma vez pra confirmar, mas você vai escolher com a pata, viu? Espera aqui, ó, troquei até o lugar, pra deixar confirmado, pra não deixar dúvida, viu? Vá, escolha. Ah, Ozzy. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.